Ah, essa casa como cheira, ah, ela cheira a caminhosa, meu Deus. Uma família que tem o samba correndo nas veias. No caminho para a apresentação, eles já dão uma palinha do ritmo que tem de sobra. Vai no mojo, vai no mojo, passarinho, carinho, né? Tudo começou quando uma famosa benzedeira, Sebastiana Augusta, foi procurada pelo casal Isauro e João para benzer a filha Ana Rosa, em São Paulo. Eles se tornaram compadres e passaram a se encontrar para dançar. Quando a família se mudou para a cidade de Mauá, há 56 anos, levou o samba junto. O ritmo dançado é o samba de bumbo, de origem rural, que era tradição nos barracões em Pirapora de Bom Jesus. A gente dançava ali na rua, mamãe, onde a gente morava, onde você foi. E a gente sempre morou ali, desde que mudamos para cá, né? Era um barracão lá no fundo, mas a gente se reunia ali, fazia a festa de São Benedito. Os instrumentos do grupo têm nomes próprios, como o Sete Léguas, o Manhoso e a Campanha. E são passados para os mais jovens, que desenvolvem a aptidão para tocar. Estou no grupo há 27 anos e toco o bumbo e estamos aí caminhando. Quem é que te ensinou a tocar o bumbo? Ninguém. Aprendi escutando o percussão e vai isso. É dom de ritmista, de família em família. Eu toco o Manhoso hoje, né? Eu era uma das mulheres que dançavam, né? Meu tio, o João, que tocava o Manhoso. E eu herdei o instrumento dele, entendeu? Aí passei de ser dançarina à tocadora. Estou no grupo há 27 anos. Comecei desde pequenininho também, né? Já estava na barriga, assim como nós todos, né? Como o meu primo disse, né? É dom de ritmista. E eu toco os Sete Léguas. O segredo do Samba Lenso para afinar os instrumentos, como a caixa de alfaia e a zabumba, é passar um pouquinho de pinga nas cordas deles, para facilitar a afinação do som. A dança começa com uma oração a São Benedito, que é louvado pelo grupo. Dona Braulina, de 87 anos, carrega a bandeira do santo. Claudete é quem puxa os sambas. As letras falam de situações do cotidiano e são compostas por ela e por Maria Eloy. Na dança não falta o lenço, que identifica o grupo nas mãos das mulheres. As roupas costumam ser nas cores branco e vermelho. Ele canta, né? Fica no lugar. Aí a gente tem que esperar os homens virem pegar. O homem vem com o chapéu, reverencia a mulher, e ela, com uma forma de aceitação, oferece o lenço e aí desenvolve-se a evolução da dança. O grupo acabou de gravar o primeiro CD e DVD, que devem ser lançados neste ano. E, se depender dos pequenos, como Nícolas, que ainda não completou três anos, a tradição do samba lenço está garantida. A raiz é as crianças também, né? Tudo vem se crescendo. A gente está aqui só de passagem. Se a gente não passar para as crianças, então não vai ter futuro. E a gente tem que agradecer a Deus, porque é bonito de ver, né? Quando a gente tem família, a gente está muito feliz. Aí a gente vai fazer o samba lenço, que vem de raiz de vó, bisavó, é antepassado, né? Então deixaram para nós, e a gente está tentando manter, né? Saudade dos meus amigos, saudade dos meus apóstolos, saudade dos meus amigos, saudade dos meus apóstolos.